E aí amigos, tudo bem? Vi uma notícia que me fez refletir um pouco sobre a capacidade de flerte de alguns com perigo. Que é um projeto de lei que pode já ser votado na CCJ no Senado do Humberto Costa, o Drácula na planilha da Odebrecht, que visa obter o controle da internet e das mídias sociais. Então vamos entender, a esquerda não vai errar pela segunda vez quando ela conseguir de novo o poder novamente. Não é histeria, não é ginástica mental, como alguns falam, com aquela piada entre aspas, xiu senão o PT volta. Não é isso gente, não é uma bradação de uma falácia. Entendam, mesmo com Bolsonaro no governo, ainda há planos para nos calar. Por que eles querem nos calar? Entenda, o que fez Bolsonaro entrar no poder? A mídia independente, as redes sociais, não foi a grande mídia. Bolsonaro não está ajudando a mídia tradicional que diortunamente está ferrando com ele. Ainda vem uns certos sujeitos que nem convém citar o nome, né? Já citei muitas vezes no canal o nome, dizendo que como Bolsonaro maltrata a mídia, o Brasil está em grave risco. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Sabendo que pode haver esse projeto, mesmo com Bolsonaro no poder, eles ainda querem placar esse tipo de coisa absurda, Imagine só se Haddad estivesse no poder, se isso já não seria mais do que claro que eles iriam nos calar. Quem que gostaria de controlar as mídias sociais? Pode ser, os trabalhadores. Eu lembro que uma discussão com a esquerda pata, ela falou que quando eu lembrei que o governo Lula, o Lula e o Haddad que queriam controlar os meios de comunicação, ela falou que tinha que controlar porque senão evitaria o, entre aspas, pretensamente o golpe. Ou seja, eu até pretendo a minha aba comunidade naquela ocasião, só que o problema da aba comunidade do YouTube é que não tem como buscar, não tem como compartilhar a postagem lá, eu acho uma imensa porcaria a aba comunidade do YouTube, mas tá lá. Ela me respondeu isso, ela soltou. Se for pra ter a hegemonia do grupo dela, a censura vale pros outros, não pra eles. Porque esse assunto casa do assunto de ontem, do Roberto Alvim, que pretensamente as pessoas o colocaram como uma peste de nazista por colocar o discurso de Goebbels, a música de Wagner e os trejeitos do próprio Goebbels, né? E isso pegou mal ou levou a ser demitido da Secretaria de Cultura. Ok. Isso aí eu já discuti em live, já discuti num outro vídeo, respondendo a Carol Teixeira e o Diego Burroques. Só que, o que que ficou? Que o Bolsonaro é nazista, que nós somos nazistas, que o governo tá nazista, a live de ontem do senhor Icaro Teixeira foi colocar exatamente isso, que vivemos recentemente num governo autoritário. Engraçado, governo autoritário que não censura a internet, não tira a concessão de televisão, ainda acha que a Globo vai ter concessão renovada em 2022, inclusive. Podem me lembrar quando chegar a época. Ele tirou algum, ele fechou algum jornal? Não. Ele não fechou. Mas o que que vale a narrativa? Então, já tem aquelas pessoas bradando, essa coisa igual esse Icaro Teixeira, entre outros, da esquerda. Mas, por exemplo, um discurso de um Enri Bugalho da vida, que eu poderia estar falando contra Enri Bugalho, mas aí vem o Incentosfera, encheu o saco. Porque Enri Bugalho é uma esquerdista já evidente, mas a Incentosfera, a Incentosfera, ela tem daquele verniz, mesmo que falso, de direita. Então, ou seja, a gente tem que arrumar a casa para depois atacar o lado de fora. Olha só, o problema que Encentosfera causa, sendo a casca da esquerda. Ok. Aí eles vêm com essas narrativas, fuleira, o Diego Roques falou que a gente já ia passar pano, sendo que eu e muitas pessoas já estavam falando contra o Roberto Alves, muito antes da declaração do Lavo de Carvalho. Pois é, mais uma vez a Incentosfera querendo emplacar narrativas, né? Ou seja, temos mais problemas, né? Aí o Icaro teixeira, ah, aqui tem uma patrulha. Que patrulha, cara? Por acaso, você está sendo impedido do seu direito de viver? A sua liberdade de expressão está sendo cerceada? O governo está, por exemplo, o perseguindo de fato que você não vai poder exercer um cargo público se você passar num concurso público? Você pode, por exemplo, você é achincalhado na rua? Veja bem Icaro teixeira. Isso aqui vale para todos nós, até para mim. Cara, o mundo da internet é uma coisa. Mas existe, assim, uma certa influência dele no mundo real. Claro, claro que pode. Senão, Bolsonaro não seria eleito. Mas em termos práticos, em termos práticos, pergunte para o Sr. José e a Dona Maria. E aí, Sr. José, você conhece Nando Moura? Você conhece Icaro teixeira? Você conhece o Diego Roxy? Diego quem? Aí fala, o senhor conhece Jair Bolsonaro? Conhece o nosso presidente. Entende? Você acha que lá, eu acho que o Icaro teixeira de Brasília, que algum lá em Brasília vai reconhecer no meio do povão e vai querer... Não, Sr. José, então vai dar uma tomatada na cabeça do Icaro teixeira? Gente, eu lembro uma vez o Ricardo Gama fez um vídeo, teste das ruas lá no Rio de Janeiro. Ele perguntava, você conhece Nando Moura? Nando quem? Entenda que patrulha é essa? Do Icaro teixeira, aquele Icaro que é uma patrulha? Espera lá, você tem um canal pretensamente grande, do tamanho de... Nos seus números de inscritos ainda é, tinha o número de uma população de uma cidade de porte médio, e você acha que você não vai ser expungido, aí é a patrulha. Entende? Ué, mas muitos podem até dizer dizeres acalorados contra a sua pessoa e ferir sua honra. Mas, por exemplo, eu. Eu estou te refutando o que você está falando. Eu estou apontando o seu argumento. Eu não estou indo contra a sua aparência física. Eu não estou perseguindo você gratuitamente pela sua posição ideológica. Não. Você fala uma coisa e eu tenho um direito, e pelo menos eu tenho um direito de rebater. Isso é liberdade de expressão. Você tem liberdade de falar. Mas também tem que ter o dever de ouvir. Ou seja, quem fala muito acaba ouvindo o que não quer. E é o que está acontecendo. Porque um sujeito que repete em live uma figura oculta que ninguém sabe quem é, o cara fala é, não sei o que, não sei o que. O Igor fala é, não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu. E é esse sujeito que tem credenciais para falar alguma coisa e a gente tem que ficar quieto. Não, meu filho. Não. Não tem. Não tem. Você nunca tem credenciais. E é complicado. Aí tem que refutar, tem que comentar o que uma criatura que não tem nenhuma experiência em guerra cultural, arrota verborragias a todo tempo. Precisa de alguém para validar o que ele fala e isso fica totalmente sincancarado. Se o cara, por exemplo, tivesse realmente aquela figura oculta, aquela pessoa que está repetindo tudo o que ele fala, escrevesse um discurso, como eu acho que essa pessoa já fez os vídeos do Ícaro Teixeira, ó, Ícaro fala isso, isso e isso assado na sua live. Nem isso. Precisa o cara ao vivo e falar é, não sei o que, é, não sei o que. Ai, que Uber Hates é escravidão. Ah, é, Uber Hates é escravidão. Ah, que o Brasil está uma merda. Ah, o Brasil está uma merda. Meu Deus do céu. Isso é ridículo, cara. Isso é totalmente ridículo. Aí, olha o flerte das isentosferas. Aí, a isentosfera, que, ah, que bom, ele não, eu não apoio mais Bolsonaro. Esse governo tem que acabar, tem que acabar. Acabou, acabou. Acabou. pro Ícaro Teixe, acabou. ninguém está te obrigando a você apoiar Bolsonaro, Ícaro Teixe. Calma. Não estamos te tacando pedras por isso. Você pode até esquerdar, cara. Não tem problema, cara. Relaxa. Mas, mas se você falar algo, nós estamos respondendo. Simples. relaxa. Quem é que começou chamando os outros de bandido? Você. Quando você chamou o Osho, retornou de bandido? Então. Agora aguenta. Se não sabe brincar, não desce pro play. Basicamente isso. Então, continuando. Aí vem, Ícaro Teixe. Não. Agora é a Moedo. Agora é a Moedo. E outras pessoas, não. Agora é a Moedo. Não. A Moedo é mais preparada. A Moedo entende de gestão. Ela entende de administração. Trabalhou no Banco Itaú. Ah, é um cara liberal que está preocupado com que você tenha dinheiro. Porque o Ícaro Teixeira diz que quando vai no supermercado está tudo caro, tudo horrível. Qual que horrível, né? Tudo bem. O Ícaro Teixeira não lembra. Os preços de mercado em 2015 que proporcionaram as coisas que estavam muito mais caras que hoje. Que eu lembro. Aí, quando ele dizia que está uma merda esse país. Está horrível. Que as pessoas estão fodidas. Tá. Aí, eu vou dizer que não. Vou estar no Moedo. Moedo é mais preparado. Moedo é liberal. Moedo entende de economia para colocar dinheirinho no seu bolso. Tudo fica bem. Tá? Agora, me imagine uma coisa só. o Amoedo liberalzão legal na presidência da república. Legal. Agora, eu pergunto para vocês. o Amoedo aguenta o que Bolsonaro aguenta todo dia? Porque o Icaro Teixeira fala que há uma polêmica por dia. Uma surpresa por dia. Essa surpresa é criada por quem? Ele não fala quem são responsáveis por essa surpresa. Aí, tá. Você acha que no governo o Amoedo não vai ter surpresinhas? o Icaro Teixeira claro que vai. Você acha que a esquerda não vai querer voltar? Não. Vamos deixar os liberais entendem, né? Não, porque o Pepe tirou o Bolsonaro e os liberais. Você acha que Amoedo tem capital político para se eleger? Mesmo que tiver. Você acha que ele tem força para governar esse país com a esquerda diuturnamente querendo tomar o poder a todo custo? Cara, o Amoedo não tem força para isso. Ele pode ter até uma boa experiência empresarial, mas isso não quer dizer nada, cara. Você sabe que uma coisa é administração. A outra coisa é a guerra política que a gente tem. Por quê? O Brasil é um país estratégico O Brasil tem muitas reservas naturais. O Brasil é a maior economia da América Latina. O Brasil é espelho para outros países. Tem muito dinheiro. Esse país na mão de alguém que não consegue, que vai ceder na primeira situação. Eu acredito que João Amoedo vai ceder. Para mim, o João Amoedo no poder apesar que pode sim fazer um bom trabalho econômico. Porém, ele não vai conseguir suportar as pressões que vão ser exercidas por ele. Por quê? Mesmo que o João Amoedo não faça declarações pretensamente polêmicas que supostamente o Bolsonaro faz, a esquerda não vai ficar quieta quando o Amoedo tentar implantar uma agenda econômica. Uma reforma que não é a bandeira do João Amoedo é que você tenha mais empreendedorismo, que você tenha mais dinheiro no bolso, que tenha menos Estado. Qual que é a bandeira hoje da esquerda no Brasil? Mais Estado. então o João Amoedo iria contra os interesses dessas pessoas, inclusive do próprio corporativismo. Aqui eu estou constatando a realidade. Não estou dizendo que o João Amoedo é mau, não estou dizendo que o João Amoedo é incompetente nem corrupto. Isso eu estou constatando. Se o João Amoedo tem essa bandeira e essa bandeira antagônica que a esquerda defende, vocês acham que a esquerda não vai usar isso contra ele? Bradá, que ele é contra o povo brasileiro, que ele é contra direitos, que os direitos vão ser retirados? Pois não seria um discurso que a gente já tenha quase quatro anos desde que a estocadora de vento caiu? No dia, é assim, no dia que a Dilma caiu foi golpe, que o Temer vai tirar direitos, que o Temer não sei o que, não sei o que lá. Como era a gestão do Fernando Henrique Cardoso? Eu lembro quando eu era criança. Era um ar, ah, uma privatização, ah, que entregui, não sei o que. Era a narrativa. Então, voltaram àquele grau de dar direita permitida, que seria o João Amoedo. Ou seja, a direita permitida, porque daí o confrontamento já seria só no campo econômico. Entendeu? Ah, como era antigamente, PSDB sendo considerado direita, a direita deles é, para eles, de ó, a direita do PSDB, que não é bem direita. Mas a visão do esquerdista que, a, que para eles, qualquer coisa que não é esquerda, é fascismo, é extrema-direita, era mais confortável para eles. Porque eles usavam essa tática, não, mas aqui com Lula você conseguiu comprar uma geladeirinha, você conseguiu comprar mais, você conseguiu ter um concurso público para você passar, que antes não tinha o Lula abril, não sei o que, para você passar no concurso público, e essas coisas. Eu até quero falar essa questão que funcionário público e concurseiro tem que ser diretamente de esquerda. Depois, é um tempo que eu gostaria de trabalhar, mas daí tem que ficar respondendo e isentosfera. Entendeu? Então, vocês acham que a mídia que gostava das benesses da esquerda no poder não vai dar preferência a que esses voltem e poderiam até ter uma tendência também contra o próprio Amoedo? Mesmo que a Amoedo não coloque frases de efeito pretensamente polêmicas como o Bolsonaro? Vocês acham que não? Vocês acham que ele não seria a bola da vez também? Claro! E aí, com o tempo, volta aqueles que nos querem um paredão. E, meus amigos, se esses caras voltarem, acabou a internet, acabou, acabou tudo. E eles não vão deixar barato. E os primeiros que eles vão comer é a geosfera. Ou vocês acham que Cauê Moura, Felipe Neto, Rafinha Bastos, entre outros, vão virar amiguinhos do Nando Moura? mesmo que o Nando Moura tivesse posições políticas parecidas com eles agora? Não. Não vão perdoar, porque na cabeça deles o Nando Moura fez parte do grande mal na visão deles. Entenda uma coisa, a isentosfera não será perdoada pela esquerda também. Tanto para ambos aspectos políticos, tanto direita e esquerda, a isentosfera já é traidora por si só. Então, eu fico por aqui, e falei demais. Forte abraço.